Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, eu me ofereço a Baitabotsira, notícia com o Naba. A Baitabotsira, não me ofereço a Baitabotsira, não me ofereço a Baitabotsira. Nicolau Duzreis Lobato, que aconteceu durante o final e considerando a Senana Guzmão que concorda que Nicolau Nia Aymn Fatim pode lutar a sua inimiga. José Andrade Lobato, que é o que eleva, que é a presidência de Ligar Nasional que era a Senana Guzmão, que foi em Moris Fatim, que foi em São Paulo, em Município Manatoto, que foi em Sábado Semenanei. Quando o Primeiro Comandante de Sefi Valentil, Nicolau Lobato, que foi ex-Primer-Ministro que era a Senana Guzmão, que foi em Fátim Bukatur, Nicolau Nia Ruin, que foi em defesa do povo Timor-Leste Tomac durante a invasão de Indonesia. Fátim Bukatur, que foi em Fátim Bukatur, que foi em Fátim Bukatur, a Senana Guzmão. A Senana Guzmão e a Senana Guzmão kam, que foi em Fátim Bukatur, que foi em Fátim Bukatur, que foi em Fátim Bukatur, que foi em Fátim Bukatur. A Manu se chamou esse movimento a ser o único que a Senana Guzmão. e a gente morre com as famílias. Mas o Promete é muito grande do Diretor Nacional, Diretor do Serviço Nacional de Diretoria. Uma coisa que dizia em Indonesia, que não era direto da filofálgula. Há um dia anterior, que estava a convosco em Malika, mas que não foi a sua vida e não foi nada. Obrigado a todos e muito obrigado. 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 O Santo Padre, o Papa Francisco, tinha este desejo de visitar o Timor-Leste neste ano. Esta viagem não é cancelada, esta viagem ainda está programada, está adiada. Então, também vamos superar esta crise juntos para facilitar, para se tornar possível, mais uma vez, a visita do Papa Francisco no Timor-Leste. Neste tempo, o Papa continua acompanhando de perto a situação do Timor-Leste, rezando e abençoando o Timor-Leste e o povo do Timor-Leste. Quando a data fixa para a visita ao Papa Mãe Timor-Leste, se deu claro, estamos dependendo da novidade que a Covid-19 diminuiu e a renação roto. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Imen. Companheiro Anulo, ralou o pedido a tutar que a atividade permanente causa o seu impasse político no surto Covid-19. Diretor Executivo Serve IP, Florencio Sances, informa que a situação política nebelá o quase tinantolo serve IP, se o pedido que a companheira o anulo catar que a atividade enfrenta a crise financeira causa a sua situação política e a renação, inclui o surto Covid-19. A partir do dia, o Diretor Executivo Serve IP, Florencio Sances, faz o Imen e a renação roto para a segunda semana. A causa que o seu impasse é o impasse político no surto Covid-19, o que o seu impasse é o impasse político no surto Covid-19, o que o seu impasse é o impasse político no surto Covid-19, o que o seu impasse é o impasse político no surto Covid-19. A participe do nosso impasse é o outro prop Effects dool, que novamente, o termos emissão É aquelaquita que o nosso impasse é enquanto, como o todo, é o pior o걸 들ar precisão de medicamentos. A partir do time emissão, não é o impasse político. Também, quando a gente tem, a gente tem contribuição do Estado, a gente tem receita a gente, a gente tem que fazer o Ministério da Finanças. A gente tem que fazer o estatismo, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer a política, a gente tem que fazer isso para a gente fazer a gente. Companhia Hirakne durante a atividade de Ia Timor-Leste, maioria a gente tem que fazer o projeto construção. A Companhia Internacional Hirakne está fazendo a atividade de Ia Timor-Leste. A gente tem que fazer a pergunta para o diretor-executivo de Ia Timor-Leste, mas, se a gente tem que fazer a identidade da companhia, a razão precisa respeitar a privacidade da empresa. A notícia pública é que a gente tem que fazer a confirmação de Ia Timor-Leste, que é a total de um trabalhador de Ia Timor-Leste durante o serviço de Ia Timor-Leste. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen. A deputada senhora tem considerado que o governo da companhia privada de Ia Timor-Leste se a gente tem que fazer o estado de emergência, mas se a gente tem que fazer o pagamento do hotel, se a gente tem que fazer o governo contrata o uso da quarentena. O representante povo de Ia Timor-Leste lamenta, mas que é o momento de ir para o estado de emergência, mas que o processo de pagamento lá ou a nessa normal, rodeou a confusão. O governo está preocupado lá em que tem que ter a realização da quarentena. Mas seid O governo precisa sair do governo para fazer o pagamento. Ouçam o parlamento, aprovam ou não. A primeira tranche foi em abril e a segunda tranche foi em Itatêne. E o governo já ouçam, mas e a capacidade de execução? O governo já ouçam, mas e a lei altera. O decreto já ouçam. Ministro Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, reconhece. O governo se dá o pagamento para o Itatêne, também se iria o contrato. O governo quer saber qualificação, mas não se instantanecer. Engramam o contrato para o Itatêne, também não solicitamos. Emendiosdownários, temos descanso como uma empresa contra o bairro norte. O país não faz parte doещam. Agora tem que fazer o contrato, para fazer o pagamento, depois fazer o envoimento. Antes, a ministra Saúde Odete Maria Freitas clarifica que o ministro de Saúde não tem orçamento para fazer o pagamento, mas o ministro de Saúde não tem verificação para o documento, mas não tem que fazer o pagamento atrasar. O governante promete que o senhor está fazendo o pagamento para a companhia de Irac, mas o ministro de Saúde Ney Hateten, o ministro de Saúde e Orçamento Atoselo, Celestina Teles, Elio Gayo, Zyemen. O Parlamento Nacional russo governo atrasar o pagamento para a companhia de Irac, que identifica o inquérito parlamentar. O pedido de Irac, o deputado bancário da PD Mariano Asanami Sabino, atrasar o pagamento para a empresa Sira, no nebelas selo ricas, dívidas, nebe iria rodilabeli ramate setor privado Sira. Conaba o processo contrato, né, no dar processo administrativa, mas betenque iria do pagamento. Tamba a empresa Barac usa o seu empréstimo, mas cala o prozeito. Antes, né, deputado Siraquim, da legislação, o processo administrativa continua a manter, e a comissão, né, que é o governo de Irac, mas também o selo não é importante, né. Tamba, se a gente cria campo de serviço, e a companhia de Irac, né, deve ir lá, e se a gente tem emergência, mas agora não é o selo. Antes, né, deputado Siraquim, da legislação, cria a comissão inquérito parlamentar, onde hala verificação dados, quando a prozeito emergência, a motoc, atosida, ratonora, sin rua, nebeira, gista e aconselho de administração, fundo de infraestrutura, que a CAFI, mas bem relativo, se a verificação, que a fiscalização da comissão inquérito, né, RACIC, lá consegue a loura do plenário, também lá consegue a hala votação, e a comissão RACIC. Mas, que não é o governo, não é o pagamento, para o prozeito, o pacote, se é nulresen, o se prozeito emergência, atosida, ratonora, sin rua, né, no reladeit, ratonora, sin, mas se dá o calo pagamento, tamba, la iha contrato. Fátima Pereira, Elugayo, GmN. Governo, e o Ministério de Obras Públicas, mantém-se, la ralo pagamento, para o prozeito, ratonora, sin, tamba, la iha contrato. Ture informação, NBZM, na acesso, e a gabinete, ministro, obras públicas, Salvador Eusênio, Soares dos Reis Pires Catac, Ministério de Obras Públicas, se dá a ralo pagamento, para o prozeito, emergência, ratonora, sin, ou se prozeito, atosida, ratonora, sin, rua, tamba, la iha contrato. Além da fonte, importante, balo, e a gabinete, ministro, obras públicas, ne, bela corripública, e a identidade, informa, primeiro-ministro, taurumata, rua, crassica, entrega o prozeito, ratonora, sin, e, tu, agora, governos, se dá a ralo pagamento, ne, para o Ministério Público, rodehal a investigação. Antes, deputado, sida, e a quinta legislatura, cria a comissão de inquérito parlamentar, rodehal a verificação, dados, conaba, prozeito, emergência, hamuto, catosida, ratonora, sin, rua, ne, be, resiste, conselho, administração, fundo, infraestrutura, ca, CAFI. Comissão de inquérito, na RACIC, la consegue, lourito plenária, tamba, nulo dia, une, la consegue, hal a votação, i, ha, comissão, RACIC. Mas, que, no ne, governo, hal o napagamento, prozeito, opacote, se é nulo resen, se prozeito, emergência, atosida, hat nulo resen, ruane, no reded, hat nulo resen, maxedau, hal o pagamento, tamba, la, ha, contrato. Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, de Amén. Comissão a Parlamento Nacional altera título lei anticorrupção, ba medidas de prevenção no combate à corrupção. Proposta alteração ba título lei refere, apresenta-se deputado Francisco Miranda Branco, Dário Madeira, no Francisco de Vasconcelos, representante povo ne informa, razão comissão a altera título lei anticorrupção ba medida combate à corrupção, e a proposta anterior, tamba qualia a lei contra a corrupção. Tamba ne comissão a ramoço capítulo rua rodicualia, cona ba prevenção ba corrupção, no declaração de bens, tamba capítulo ne tamaona, coni impacto, e a capítulo ida e cus liu, cona ba disposições final. Tamba nele referela, os hanaram lei anticorrupção, mas berranaram medidas de prevenção no combate à corrupção. Mas conamos ba atorrala prevenção, para entidades públicas, mas comissão ba refletir, todos os governos, e o deputado, e o diretor, e o ministro, e o secretário de Estado, e o presidente da república. A lei é ajudada para a violência contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de medidas de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de medidas de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de medidas de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de medidas de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de medidas de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de medidas de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de prevenção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de prevenção e combate contra a corrupção e combate contra a corrupção. A lei é obrigada a mudar o título de prevenção e combate contra a corrupção e combate contra a corrupção e combate contra a corrupção. B gek com a quinta e tribunais. A lei é obrigada a mudar o termo de prevenção e combate contra a corrupção e combate contra a corrupção. dia balu agora a hora para o cara se chama que a causa hau se irmã vai desafiar for hau se sira acusa hau se irmã tem que morrer queixa na mãe nela o salário desafiar for ao nenê se colia e boom acaba bode-tama começa na queira Agora, a partir do momento que a gente está no sigilo, faz a investigação, no sigilo. A partir do momento que a gente está no sigilo, faz a investigação. Relacionado ao processo, a apresentação queixa, no dia em dia, se dá uma confirmação do Partido CNRT. Mas antes, o deputado quadro do Conselho Político Nacional, CNRT, desafia o ex-primeiro-ministro, Mariel Catiri. A partir do Oceanic Exploration da IA Tribunal, a partir do lado da Bela-Russi, dúvidas da Pauvo Tomac, com a suborna de Bênia Simo, com o Coloco Filipe. Fátima Pereira, Aniceto Leite, no dia em dia. Bancada CNRT, seduquia plano, atu queixa, Mariel Catiri, bat Tribunal. Assunto ne declara Roussef, Bancada CNRT, deputado Duarte Nunes, ia Parlamento Nacional. Duarte afirma, Bancada seduquia no enrumah atu halou queixa, a soro-secretário-geral Freitlin, Mariel Catiri, além de nenha parte, most seduquia informação quando a decisão política Roussef PN-CNRT, quando a acusação CNRT durante a CPN-CNRT, apresenta catac, Maricimo Suborno, o se companhia Conoco Filipe, atu Louriba Tribunal, ou LAE. Quando a Bancada CNRT apresentou na queixa, a soro-conselho de política nacional CNRT, deputado oposição, ia acrescenta catac, cidadão roto e é direito a torralo queixa, banheira senta acusado. No bancada CNRT, na oposição, pronto, barratan. Bom, é direito, não sei lá. Direito, é meira, de acento prejudicado, estamos lá. Agora, o importante é, se carregue a prova, tem que ir contra. Por tudo, então, pode ser essa a companhia, dar uma companhia de Acleu a mim, a mim, a mim, a mim, a mim, mas como, e ainda não afeta a mim, a partir da rua, a mim, a minha companhia de Acleu, e o processo, e a companhia, depois, me, a mim, 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 a mim. E a terça-feira semana, ex-presidente de Raiwa GSM, no atual secretário-geral Freitlin, Maria Alcatiri, apresentou na queixa a soro-CPN CNRT, no IATEM, Pobadak, se apresenta, tanqueixa a soro-deputado bancada CNRT, inclui cidadão Lenhat, de bem a parte da que fossem na Aramba Público, também considera lançar acusação falso a soro-Marie. Fátima Pereira, Aniseito Leite, Dímen. Primeiro-ministro, Taur Matanruak, russo, atolabelo, usa a democracia, onde insulta, não estraga, e macê, lucrinha, reputação. Há foi em razão malu, o chefe estado, Primeiro-ministro, Taur Matanruak, afirma, mas que Timor-Leste, a nessa nação democracia, mais belabelo, usa a sala democracia, onde trata malu, insulta malu, tolok malu, não estraga, e macê, lucrinha, reputação, e repúblico. Democracia não é um bom dia, simplesmente, a democracia foi uma nação, foi um tineronulo, então, a democracia não usa a sala, trata malu, insulta malu, leimos, e tem a Constituição, defende direito fundamental, é melhor, bom nome, não é melhor, mas a gente vai, se dá como é o Conselho de Ministros, se é o Ministério da Justiça, mesmo o Conselho de Ministros, não é, tem que falar, é o Parlamento, é a discussão, tem que lá, o lucrinha é ter difamação, difamação, não é crime, mas depois muda, o reloro é uma, para o ranoim que está aqui, e aí, tem que discutir, para ler, a maioria, a opinião não é, não é, a opinião do cidadão, não é, não é, não é, também tem a democracia, porque você quer, não é, não é, não é, Durante, na sociedade civil, no nosso movimento universitário Timor-Leste, ratou na sira, nem a lamentação, quando a esboça, lei de famação, também considera, se é a mate, liberdade de imprensa, não liberdade de expressão, e a Timor-Leste, pedido lei de famação, ratou o russi, ministro de Justiça, mas, se dá o carruco, para o Conselho Ministro, mas, que não é, chefe de governo, até tem, carreguei, nem a carruca, para o Conselho Ministro, governo, se é, já foi, em carruca, para o Parlamento Nacional, para o debate. O Conselho Veterano se coordena com a Secretaria de Estado, Arte e na Cultura, atuaçai o Grupo Arte Moro, e o edifício Arte Comoro. E a segunda semana, o Conselho Combatentes da Libertação Nacional, assorou mal o primeiro-ministro, onde decide fazer o ex-Museum Timor-Timor, com a Arte Moro, onde oferece o Conselho Combatentes da Libertação Nacional, atua o serviço. Também foi o Conselho Combatentes, não estabelece, mas, se dá o que já fazer, próprio atua o serviço. O diretor Arte Moro, afliuado, danabeira, até tem, pronto, coopera o governo, atuaçai o governo, mas, precisa, cria condição para SIRAM, atuaçai o governo, e a continuação de atividade arte. A CIDADE NO BRASIL 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 para ir a partir do CUNTO, Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Zémen. Segundo o Comandante Geral PNTL e Comissário Mateus Fernandes Ratedem, o processo de investigação que se esclarece membro Polícia Balum a alusuramento para partir do CUNTO, Calai. Mateus Fernandes Ratedem, jornalista de Siraíra Centro, formação Polícia, como o Rodilho responde para a declaração no seu deputado bancada, CUNTO, Luís Roberto, Nebemac, receita a declaração comandante geral PNTL, Comissário Faustino da Costa, Nebemac, declara desconfia membro Polícia Balum a alusuramento para partir do CUNTO. Tuir Mateus Fernandes, membro PNTL, roto o serviço baseada a Constituição na RDTL, no Bandeira Nacional. Também é banheira e evidência Ruma, quando membro PNTL, balo o alusuramento para partir do CUNTO, comandos e tomam medida. A menina membro Sira 400 e tal, roto o raciocou para a Polícia Nacional Timor-Leste, roto o raciocou para a Constituição. Cari que há evidência Ruma, que entre a Amiruma e a Jura, bom, depois a investigação, mas a gente se arreia. Também, a gente desconfia, desconfia, não é? A gente se toma não, não é? A gente se arreia para provas. Se é uma que a Jura, provas não é. Depois, a gente se arreia. Se é provas, não é barulho, não é jura. A Constituição, a gente tem que a Polícia jura da lei da dita. Jura da Constituição, jura da bandeira nacional, comandante Geral Pentele, comisari Faustino da Costa, declara, desconfia, membro, polícia bala, não é o juramento da parte do Cunto. Na plencha verde, Vial da Costa, Zémen. Alimento perante ele, não é barulho, agressão físico, rassouro, cidadão ida e a esquadra, também, submete a ONU ao processo de investigação. Lê jura que o Rússio, porta-voz Pentele, superintendente-cefe Arnaldo Aronjo, a jornalista cira de Rússio conferência da imprensa e ao quartel-geral Pentele, que colidire. Arnaldo explica, caso não aconteça o enjuramoso conflito entre grupo arte marciais e regiço posto administrativo mau para o município Likiçá. O seu acontecimento não é, Pentel consegue detenir suspeito e da cidadão Rússia Atabai, onde submete-se ao processo de investigação, mas por retomar a agressão física do seu elemento Pentel, o inicial FDF, a foi em força e a média social. Ex-comandante Pentel Raioa, atual portavoz Pentel Arnaldo considera que a gente não comete acto-crime também tem que submeter o processo de investigação. Entretanto, o caso de agressão física do seu elemento Pentel acontece no sábado, semana, mais ou menos, do Curua Loraico, horas Timor-Leste. Para dar um vídeo de agressão física, o membro do Pentel, a sua comunidade, vira a lona e a média social. Napoleão Xavier de Vial da Costa, diz amém. Comandante Pentel Rezião Especial Oikusi, Superintendente Sefi, Mateus Assunção Mendes, a questão de agressão de agressão de agressão e o comandante Pentel Rezião Especial Oikusi. Tuir Mendes, a parte de agressão de agressão de agressão do Timor-Leste, o processo de deportação do cidadão indonesia na Inhat. Comandante Ney promete se coopera na FATIN com a unidade de patrulhamento fronteira, onde ele controla o máximo ponto de entrada da Hira Cnebe, sem risco do movimento ilegal. A gente sempre preocupa com a equipe e o ensino que a gente observa, a gente antecipa para entrar em agressão. Quando há segurança interna na região, claro que a gente tem possibilidades de ligar os componentes de agressão, então o município vai ser isolado, mas a gente mora na FATIN com a situação que é seguro. Tuir dados nebe-GEMEN e acessu durante tinang reúrruzan resensia total caso crime nebe-acontesa e hiraiwa, hamutuk atus tolu neng nul resen hito. Além de negrus janeiro-to-junio tinang reúrruzan nulu, caso crime iha região autonoma espesial hamutuk atusida neng nul resen rua. Hosi caso hirakne, crime ofensas integridade fisica simples, maksai grau a asliu, o total porcentu hat nul resen, comparado caso selu, hanesan contrabando no tráfego. Carinho dos Santos, Helio Gaio, GEMEN. Ministério, Administração Estatal considera suplemento remuneratório nebe-oferrece seba pessoal ao saneamento cria injustiça. Suplemento remuneratório nebe-governo ofrece seba pessoal ao saneamento sira nebe-serviço durante a implementação do estado de emergência relaciona a surto COVID-19 nebe-invade na São Roto, inclui Timor-Leste. Há o ministro, a Administração Estatal concorda no ramoço injustiça. Tamba suplemento remuneratório nebe-governo se atribui para pessoal ao saneamento nebe-governante nebe-governante nebe-se a rei fila-fale onde apresenta para conselho ministro onde decidir fare nebe-montante nebe-le-fo-justiça para pessoal ao saneamento. Há o acompanha a televisão, quando vai ser nebe-alire, quando vai ser nebe-alire. Por isso, nem há essa discriminação votida, tamo saída, o que atu-selo, o galá-selo, nem a discriminação tamo saída. Há o conforme a rona informação, o galá-selo, o galá-selo, a Loura Unida, sem mudança de 5 dólares. Agora, agora, a gente não vai ser a fazer a diante, a gente vai olhar, a gente vai olhar para o primeiro que atu-selo, o justo, nem está criando injustiça votida a ser. Dante, a gente vai apresentar o conselho de ministro para a atua-selo de dentro. Também, a equipa de recuperação de economia é de o. E daí começa o levantamento de tato. Antes, no Conselho-Ministro, aprova o prozeito e resolução o governo com o valor do suplemento remuneratório para o funcionário no azente e trabalhador CIRA, na Bihala Serviço, durante o estado de emergência, cessamos o subsídio para o Rússia e o dólar Lima, todo o dólar Ruanul, além do suplemento remuneratório, cria o decreto-lei número Ruanul, para o funcionário público, a gente, inclui o trabalhador e a empresa privada CIRA, Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Pessoal Saúde Hospital Nacional Guido Valadares lamenta o pagamento do suplemento remuneratório que corresponde ao Ruanul Nulo Ressinual. Representante Pessoal Saúde Hospital Nacional Guido Valadares, Mário da Graça, a tua informação, lhe disse a conferência da imprensa e a vida de lhe ter essa semana. Mário explica, durante o chefe do departamento CIRA, atuou na pedido da direção executiva hospital, o deusso clarificação do Ministério Saúde, mas Beto agora se dá o que a confirmação. Horas essenciais para o profissional Saúde, já é 38 dias, horas não essenciais para o gestor administração, já é o Ministério da Saúde, máximo 65 dias e mínimo 44 dias. Polêmica de descontentamento, já é o cidadão, já é o descontentamento, já é a minha letra, já é a implicação para o processo de pagamento durante o estado de emergência. Explica e confirma-los, mas ame, quando há diferentes dados e alerta, e baseia a base da diferença no nosso. Clarifica-me, ame, pacote de suplemento renumeratório, valorando 60 dias, não é decidido o estado, não é mecanismo de execução, não é o ensa, mas mostra diferença entre o Ministério Saúde, o Ministério da Defesa e Segurança, FFDTL, ou PNTL. Pessoal Saúde, que não é ameaça o dia para atividade de serviço, o Enjira Lajetan confirmação, que se parte competente será. O Ministério da Saúde, na função pública, a tubular é o direito de feriado durante o ano 22 dias, também o processo de pagamento para o suplemento renumeratório e ter o corredor de funcionalismo público. A situação especial para o estado de emergência. Segundo, a gente tem que fazer a greve, como a gente tem que fazer, a gente tem que fazer a responsável, e a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a conferência, a gente tem que fazer. Antes, o governo Lihussi, o Conselho-Ministro, decide o dinheiro para o pagamento suplemento remuneratório para o governo Lihussi, para o FFDTL. SIDALIA FATIMA DILMA SUZETI ZIEMEN Primeiro-ministro russo para o pessoal de saúde Sira Atosimo suplemento remuneratório e o governo aprovou. Chefe de governo, o assunto relaciona a rolamentação pessoal de saúde e o Hospital Nacional Guido Valadares com o pagamento suplemento renumeratório para o pessoal de saúde Sira e a situação surta do COVID-19 corresponde de que valoram todo o número de sinvalo. Antes, o pessoal de saúde Sira e o Hospital Nacional Guido Valadares ameaça o dia para a atividade e serviço o engenhará a resposta para o que a parte competente baseada na exigência, mas o chefe executivo até tem o governo aprovou o suplemento remuneratório para o número de sinvalo que a nação enfrenta o problema financeiro. Bom, a nação é o problema 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 e é o problema é o problema é o problema é o problema que o senhor lamenta na segunda semana. E nos explica durante o número de pacientes mal nutricionais para o tratamento que a clínica refere, se o ano de janeiro e o ano de julho, se não se anulores. Nós temos mais ou menos 20 anos de cobre. Nós precisamos de monitorização dos profissionais de saúde. Então, no ano de julho, o ano de julho, nós detectamos que nós temos mais ou menos 5 anos de cobre. Nós temos mais ou menos 90 anos de cobre. Agora, o número que nós temos, nós temos mais ou menos, que nós temos mais ou menos 90 anos de cobre. Além disso, quando o paciente mora sair vestida, nós temos mais ou menos tratamento de clínica, da Lantud, a maioria dos anos de cobre. Nós temos mais ou menos risco que nós temos mais ou menos tratamento de cobre. E depois, o número que se referirá ao ano ou a gente ter tratamento intensivo. Nós temos mais ou menos tratamento de cobre. O caso que nós temos mais ou menos, que é o caso de cobre. O caso de cobre de cobre. O caso de cobre tratamento de cobre, a profissão de saúde bucata-se para fazer o tratamento de vida. Então, vamos lá, vamos detectar a idade positiva com a HIV-SIDA. Relatório do Ministério da Saúde, e a ter uma região de rua, o número de pacientes HIV-SIDA, e a terítorio tomada, que é a região de idade, e a número de referência, que é a idade, e a matemática. Se dá-lhe a Fatima, e a sete lei de ZMN. A gente usa o São Falso, o montante do La Rua Nulo, onde é o São Falso Tangerinha, o vendedor João Araújo. Caso não aconteça, a terça, a gente vai repitar mais ou menos do que o Rua Louraic, ou do Timor-Leste. A vítima de João Araújo, a gente usa o São Falso, o motorizado, mas a gente vai repitar mais ou menos o São Falso Tangerinha, mas a gente usa o São Do Rings. falso. A vítima é o usuário da polícia do município de Ilha, onde se submete para o processo de investigação. Segundo o comandante do município de Ilha, o superintendente Euclides Belo considera que caso no acto de crime, também se lança serviço de informação onde o autor se envolve a falsificação. A vítima é o que o autor se envolve a falsificação. A vítima é o que o autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. A vítima é o que o autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. O autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. O autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. O autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. O autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. O autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. O autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. O autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. O autor se envolve a falsificação e o autor se envolve a falsificação. 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 Relaciona o salário do professor contratado, ministro de Educação, Juventude e Desporto. Armindo Maia explica que o governo se esforça o que resolve o problema de Iracné, também considera o problema de Cleurona. Orçamento 2020 deve ser o Parlamento. No momento não estamos todos, mas estamos todos, pronto, o sistema 20, pronto, a minha boca toca para ver se o orçamento vai ser em maio de 2021, inclui outro, ou então o seu reembalo vai ser em 2020, por ser que vai ser bem acomodado. Antes, professor contratado com a Escola Secundária Pública 5 de maio, Becora, nos lamenta que o salário do Fulano, Jânia Fernandes, Lamberto da Silva, de Emen. A Escola Atos Limarese é preparada para o processo de aprendizagem, e a prensa é requisitos do Ministério do Saúde. A Escola Atos Limarese é preparada para o processo de aprendizagem, e a prensa é preparada para o Ministério do Educação, Juventude e Desporto, e a inspeção do Ministério do Educação, Juventude e Desporto, a autorização da Escola de Iracné é preparada para o processo de aprendizagem, e a prensa é preparada para o Ministério do Saúde. O Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia, e a Suliahiracné, já foi em encontro com o Conselho Ministro, e a Palácio Governo, na quarta semana. A apresentação é a Universidade da Escola Atos Limarese, que é preparada para o processo de aprendizagem, E aí, pronto, nesse momento, entre 20 e 25% preparado para o atoloque. E aí, quando o fulano de julho remata, pelo menos 50% é pronto para o atoloque. E depois, o selo pronto, não é claro, mas pelo menos o fulano de setembro, antes, não é o atoloque. E aí, pronto, serviço a muita comunidade, organizações, agências internacionais, para que ele ultrapasse o problema. Ex-ministro de Educação e o primeiro governo, não nos explica, a escola Hiraknebeto agora se dá o criativo, lá o Ministério da Educação, há a discriminação, mas o tempo vai ser a preparação de acliutão. A gente está fazendo a discriminação, e dá a fazer a preparação da 밥, a discriminação, porque sekarang você tem o arvira e depois sai o problema, então, isso tem que ele terá mais responsabilidade. Agora é o exame, pronto, nós aqui a gente vai para a preparação da escola, se o garante fez o exame, então, se o garante fez, se o garante fez, pronto, não é o Brasil Gentil, sim. Tua idade do Ministério Saúde, o município de Lí, total escola nebe preencheu na critéria onde reativa o processo de aprendizagem Hamuto-Cruanulo-Resin-Lima. Requisitos do Ministério Saúde nebe aplica para a escola Sira, a turiativa o processo de aprendizagem, mas que precisa e a facilidade de saúde e zine-nian usa máscara, mantém distância social e inclui no sanitário nebe-dia. Zênia Fernandes Lamberto da Silva, de IEMEN. Bem-mós no estrada rural, sai preocupação, povo atone em Raioa. Diretor de Infraestrutura Região Autônoma Especial OECUCI, Cândido dos Reis Amaral, reconhece o problema de infraestrutura, anessando bem-mós no estrada rural, sai preocupação, com a comunidade de Raioa. Na IEMEN, na quinta semana, Cândido até tem, durante o TINAM-Rinroa-Ronulo, lá em orçamento para continuar a infraestrutura nebe-dia, também tem o orçamento tínam fiscal Rínroa-Ronulo, se não vai ir ao Parlamento Nacional também afetam-nos, vai dizer o alimento ir a Raioa. A essência de lima que vemos, é a estrada rural. Vemos a TINAM-Rinroa-Ronulo, foi em Paco Tevez, vai inanturá-se, vai aluncerá-se, vai escola, e não vai ser menos, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. E a estrada rural também vai ligar, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser isolado. Diretor na espera, vai ingir a proposta ao orçamento geral do Estado Rínroa-Ronulo, no Rínroa-Ronulo de seguida, e a nona aprovação, ninha parte, bela continua a falir programa prioridade autoridade neã, Rodifo Moris de Acbapovo. Carinho dos Santos, Eliu Gayo, GMN. Diretor Instituto Nacional de Administração Pública, Zuzé de Araúzo Chang Hateteng, comunidade laiana fatem consciência, rode continua a soeferar biro e a área tastoulo. Ia sexta semana, ministro de Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis, acompanha-se o diretor no funcionário Sira, a la limpeza geral e a área tastoulo. Atividade limpeza, alão rode comemora o aniversário da Comissão de Função Pública, diretor Instituto Nacional de Administração Pública, Tete, funcionário público Sira, a la limpeza rodeamos foi a iracnebe, comunidade continua a soeferar biro e a tastoulo, tamba tastoulo, saifate histórico timor-leste neã, tuiru zé de araúzo changatak foi a iracnebe na konu iha área tastoulo, maka plastiku fatem falung etu, no foi a Sira selouk. Sim, ita triste do ne, to horas da ne, mas ita ni a comunidade de Sira, sida o que iha consensi ato, soe lixo ne, tuiru ne, fatin, elicero nebe mag iha, e liliu ita haré katakia a área tastoulo ne, comunidade de Sira nebe, maka lolos ne, sida nebe mag educado, ema joventude sira, estudante sira, mak mai passeu ne, bebek, mas partida ne, sira ni a consensi sida o que iha, soe lixo adbiru deit, latu irfatin, ini, ita kondiliu ne, iha tempu lokraika, iha sabadu ga dominggu ne, ita re, ema barak los, ema Sira nebe mag moris iha, sidari, mai ho, kareta, mai ho motor, katak lolos ne, Sira nebe, kunyestimentu ne, diaktiona, mai be, hahalo kideane, sida o que sai, partida husi Sira ne, hanueng katak, sira ne, kontribusan ba, iha ambit ne, importanti. responsable máximo instituto nacional administração publica mos, apela ba, ema hotu, ato kontribu ba, programas cidades mos, nebe implementa husi governo, tambali husi ambiente fresco, bela fu izdiak ba ema ne vida, moris, nohadok ema husi moras oi oen, almeda dos santus, aniseitu leite ziemen. Ita botsira, kumpaña eti hona, informações importantes, susi semane dan e, hamuto ko e kipa, nebe servis ba, produsan programidane, deseja bon domingo, botsira, adeus. mbotsira, 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 Abertura